E no Dom Bosco e Rio do Sul os alunos estão visitando um ambiente especial para conversar e refletir sobre o significado da Semana Santa. Um a um os símbolos da Páscoa vão sendo apresentados aos alunos, que aproveitam o momento para conhecer sobre um dos períodos mais importantes do ano para o catolicismo. Por aqui o coelho, a cruz, os ovos, tudo ganha mais significado. Aqui no colégio Dom Bosco a gente tem três pilares do nosso sistema educativo, que foi feito por Dom Bosco, que é a razão, a religião e o amor. Então esses três aspectos também estão presentes nesse momento em que a gente vivencia a Semana Santa. E isso é uma coisa muito importante para nós aqui da escola, justamente por valorizar esses valores cristãos, mas ligados com tudo aquilo que a gente ensina também diariamente para eles. A atividade integra a programação da Semana Santa no Colégio Dom Bosco em Rio do Sul e é realizada com todas as turmas. Toda a celebração acontece nesse espaço que foi montado aqui na escola, uma alusão ao local onde foi sepultado Jesus Cristo. Um momento de reflexão com os alunos, dentro de um cenário que lembra o sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os alunos têm nesse espaço a oportunidade de refletir sobre a Páscoa, sobre os símbolos, fazer um momento de oração, também para interiorizar e refletir sobre esse mistério importante da fé cristã. Durante as celebrações, os alunos lavam as mãos uns dos outros, simbolizando a pureza. O momento é um convite para reflexão sobre como podemos ser pessoas melhores para o mundo. Com aromas, luzes, flores e oração, o ambiente foi preparado delicadamente para as celebrações, que começaram ontem e vão até quarta. Um momento que também aproxima os alunos uns dos outros. Sim, existe um momento na oração de partilha, onde eles lavam as mãos uns dos outros, onde se dão um abraço da paz, desejam um feliz Páscoa, recebem uma lembrança. Então, tudo isso também aproxima e gera familiaridade entre eles. Deus aí está Deus aí está Deus aí está